PING PONG Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir, vou fugir, é melhor fugir Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade As crianças no ônibus riem, riem e giram As crianças no ônibus riem, riem e giram Pela cidade Ah! Cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Miam, miam, miam A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus, dizem bem amiga! Vem amiga, vem amiga! Crianças no ônibus, dizem bem amiga! Ufa! Obrigada! Pela cidade! Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, sim! Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão canta Juru, 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 Cinco, cinco, número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês ostras cantam Um, dois, três, quatro, cinco O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no Oceano, agora! A, acara, B, baleia, C, coral, D, dourado, E, enguia, F, foca, G, grandiosta, H, adoc, I, isópodis, J, jacaré, K, gril, L, Lagosta, M, mola, mola, N, náutilo O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, 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 o Oceano, agora! Agora é a vez da letra O O, 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 alfabeto O O, ouriço do mar P, polvo Q, quito R, raia S, salmão T, tartaruga U, ubarana T, vaquita W, uarro X, xarel Y, carguejo Yeti C, zanclos ABC do oceano Que divertido! O que tem no oceano agora você sabe Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no O, 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 o Oceano! É! Vamos achar as formas Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Daqui no mar Turututu Circulo Polvo Turututu Triângulo Lula Turututu Quadrado Oh! É o tubarão martelo Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Daqui no mar Turututu Diamante Raya Turututu Estrela Estrela do mar Turututu Turututu Coração São cavalos marinhos Formas no mar Tubarão Tubarão Dudurutu Amarelo Dudurutu Tubarão Dudurutu Dudurutu Babá Hey! Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão O tubarão era o seu nome Mar colorido, mar colorido Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho, vermelho, vermelho Siri vermelho, anemona vermelha Vermelho, vermelho E... Vermelha! Estrela do mar! Onde está o verde? Verde, 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 verde Cavalo marinho verde Alga verde, verde, verde E... O verde! Tartaruga marinho! Onde está o azul? Azul, 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 azul Peixe azul, baleia azul Azul, azul E... Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Peixe amarelo, baleia com o amarelo Amarelo, amarelo E... E... A minha cor Mar colorido Mar colorido Oh, 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 oh Mar colorido Uh, 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 uh Uh, 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 uh Semi-quadrado Uh, 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 uh Tommy Triangle Rick Retango Cindy! Cindy Círculo é o meu nome Veja eu gira e rodar Gira, gira e roda roda Gira e roda Cindy Círculo Semi Semi-quadrado é o meu nome Os meus lados são iguais Um, dois, três, quatro Conte meus lados Um, dois, três, quatro Semi-quadrado Uh, uh, uh Cindy Círculo Uh, uh, uh Semi-quadrado Uh, uh, uh Tommy Triangle Rick Retango Tommy! Sou o Tommy Triangle Veja que eu tenho três lados Um, dois, três Conte os meus lados Um, dois, três Tommy Triangle Rick! Sou o Rick Retango Meus lados não são iguais Dois são curtos Dois são longos Curto e longo Rick Retango Uh, uh, uh Cindy Círculo Uh, uh, uh Semi-quadrado Uh, uh, uh Tommy Triangle Rick Retango Yeah! Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Qual é o seu sonho? Bebê tubarão Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Me diz o que você quer ser Bebê tubarão Eu quero ser um cantor Vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor Os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista Vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto Eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico Eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta Eu vou conhecer alienígenas As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Pela cidade As pessoas no ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas no ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uauá Uau, 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 uau O bebê no ônibus faz uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade Querido, leve essa cesta para vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar Siri na rocha Pinça, 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 pinça Siri na rocha Pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A iliana é o escuro Pisca e pisca, 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 pisca Enguinha no escuro Pisca e pisca Por todo o mar A baleia com sua boca Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A baleia com sua boca Abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz turu-du-du Turu-du-du-du Turu-du-du-du O tubarão faz turu-du-du Por todo o mar Oh, meu netinho Vem aqui É hora de se arrumar Quem quer ir primeiro? Bebê, venha, lave o rosto Bebê, venha, lave o rosto Bebê, venha, lave o rosto Pra se arrumar Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Pra me arrumar Lá 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 lá, lá 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 lá, é hora de lavar Espera! Bebê vem se pentear Bebê vem se pentear Bebê vem se pentear Pra se arrumar Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Pra me arrumar! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É hora de pentear! Eu já sou grande! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, juro, 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 juro E nunca parar Vamos nos divertir, nadando rápido Nade muito rápido até o final Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá, juro, juro! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, juro, 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 juro E nunca parar Vamos nos divertir e pular agora Põe o mais alto que puder Até o céu Sim! Tá bom, amigos! Vamos nos vestir! Põe a camisa, a camisa Põe a calça, calça, calça Põe os sapatos, os sapatos Vamos sair Tá bom! Põe a camisa, a camisa, põe a calça, calça, calça Põe os sapatos, os sapatos, vamos sair Tá bom! Põe a camisa, a camisa, põe a calça, calça, calça Põe os sapatos, os sapatos, vamos sair Ainda não! Já vestiu a camisa? Já vesti! Já vestiu a calça? Já vesti! Já calçou os sapatos? Agora sim! Vamos sair legal! Suba no ônibus! Vamos passear! Suba no ônibus! Vamos lá! As rodas do ônibus giram e giram As rodas do ônibus giram e giram pela cidade Os parabrisas do ônibus limpam, limpam As parabrisas do ônibus limpam, limpam Pela cidade Suba no ônibus! Vamos passear! Suba no ônibus! Vamos lá! A buzina faz bi-bi-bi 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 A buzina faz bi-bi-bi Pela cidade Os faróis do ônibus piscam, piscam Piscam, 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 piscam Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade Suba no ônibus! Clique, clique aqui Clique, clique ali Bubu aqui Bubu ali Dança, dança aqui Dança, dança ali Bebê tubarão foi viajar E conheceu alguns siris Querem brincar, querem brincar Não, não! Vamos fugir! Pobre bebê tubarão Turuturutu Bebê tubarão foi viajar Turuturutu E no caminho conheceu um polvo Turuturutu Você quer brincar? Você quer brincar? Não, não! Vou nadar! Pobre bebê tubarão Turuturutu Bebê tubarão foi viajar Turuturutu E conheceu um tubarão martelo Turuturutu Ei, bebê tubarão! Você quer brincar? Você quer brincar? Eu? Eu? Eu adoraria! O bebê tubarão tem um amigo Turuturutu Olha um cavalo marinho Olha um cavalo marinho Diga olá! Diga olá! Como está amigo? Como está amigo? Tudo bem! Tudo bem! Olha uma ostra grande Diga olá! Diga olá! Diga olá! Como está amigo? Como está amigo? Tudo bem! Tudo bem! Quando conhecer alguém Diga olá! Diga olá! Diga olá! Como está? Como está? Diga olá! Diga olá! Como está? Como está? Olha um peixe chato Olha um peixe chato Diga olá! Diga olá! Como está amiga? Como está amiga? Ah! É um polvo mímico! Surpresa! Olá amigos do Bebê Tubarão Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá Três, quatro Isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo Nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Urudu tira Urudu tira Pra cima e bate aqui Bate aqui Urudu tira Urudu tira Pra baixo e acabou Acabou Bom trabalho pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá Três, quatro Isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo Nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Urudu direita Urudu direita Vai pra direita Vai pra direita e pula Pula Duru do esquerda Esquerda Duru do esquerda Esquerda Vai pra esquerda e pula Aí sim! Descansem! Bebam água! Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Como você vai? Vou bem obrigado! Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Vamos brincar mais uma vez! Ai! Bem bom! Não posso! Você está bem? Aperta, aperta! Que esquisito! Xixi, xixi! O que devo fazer? Vá na privada! Só vá, 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 vá! Sente e possa xixi! Xixi! Depois do xixi É melhor voar as mãos Show germes no jeito Eu já cresci! Cresci! Cocôzinho, xixi, xixi! Vá para a privada sim! Cocôzinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Cocôzinho, xixi, xixi! Vá para a privada sim! Cocôzinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Viu? Eu consigo sozinho! Aperta, aperta! Que esquisito! Xixi, xixi, xixi! O que devo fazer? Vá na privada! Só vá, 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 vá! Sente e possa xixi! Xixi! Depois do xixi É melhor lavar as mãos Tchau germes nojentos Eu já cresci! Cresci! Cocôzinho, xixi, xixi! Vá para a privada sim! Cocôzinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Cocôzinho, xixi, xixi! Vá para a privada sim! Cocôzinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Olha! Eu consigo sozinha! Ai, Pinkfong! O que foi? Ai, que sensação é essa na minha barriga? Mexe, mexe, mexe! Que esquisito! Que esquisito! Cocô, cocô! O que devo fazer? Vá na privada! Só vá, 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 vá! Sente e possa! Cocô! Cocô! Depois do cocô É melhor lavar as mãos Tchau germes nojentos! Tchau! Eu já cresci! Cresci! Cocôzinho, xixi, xixi! Vá para a privada sim! Cocôzinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Cocôzinho, xixi, xi! Vá para a privada sim! Cocôzinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Olha! Nós conseguimos sozinhos! Já somos crescidinhos! É! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família do barão! Bebê tubarão e sua bola! Mamãe tubarão se maquiou! Papai tubarão faxinou! A vovó tubarão foi pescar! O vovó tubarão chorou! Durudurudu! Indo pra casa! Bebê tubarão e sua bola! Mãe tubarão se maquiou! Pai tubarão faxinou! A vovó tubarão foi pescar! Pai! O vovó tubarão chorou! Durudurudu! Indo pra casa! Bebê tubarão brincando no ônibus! Vamos passear no ônibus amarelo? Hoje, a família tubarão vai para a festa de aniversário do Sr. Baleia! Amigos, vamos para a festa com a família tubarão? Oi, amigos! É bom ver vocês! Estou com o convite e o mapa! Vamos dar uma olhada juntos! Uau! Isso vai ser muito divertido! Podemos ir rápido e com segurança no ônibus tubarão amarelo! Vamos entrar no ônibus! A família tubarão entrou no ônibus! Vamos agora! Essa não! Os pneus estouraram porque o ônibus estava pesado! O ônibus não pode se mover! Ah! Já sei! Amigos, que tal colocarmos novas rodas no ônibus? Que tipo de rodas vão ajudar o ônibus a andar rápido? Ahá! Já sei! Tomates vermelhos redondos que rolam! As rodas do ônibus fazem plop, 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 plop! As rodas do ônibus fazem plop, plop, pela cidade! Essa não! Os tomates amassaram porque eram muito macios! Hum! Que tal rodas quadradas? As rodas do ônibus fazem tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum! As rodas do ônibus fazem tum-tum! Pela cidade! Ai! Não conseguimos ir a lugar algum com rodas quadradas! Amigos, vocês sabem qual roda escolher agora? Ah! Eu achei! Rodas redondas! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Temos um problema! A festa de aniversário já vai começar, mas vai demorar pra nós chegarmos até lá! O ônibus iria mais rápido se o motorista Pinkfong estivesse dirigindo É uma boa ideia! Amigos, vamos achar o motorista Pinkfong agora! O motorista Pinkfong está por aqui Vamos achar o Pinkfong juntos! Ah, é rosa! Pinkfong, você está aqui? A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Vou devorar todos vocês! Ufa! Amigos, vocês estão bem? Ahá! Aí está você! Te achamos, Pinkfong! A porta do ônibus abre e fecha Oi! Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Oi, amigos! Todos já apertaram os cintos? Vou dirigir rápido e com segurança Vamos lá! As tartaruguinhas estão dormindo Ai, que fofo! Mas não conseguimos passar por causa das tartaruguinhas Vamos acordar as tartaruguinhas com a buzina? Amigos, a buzina do ônibus sumiu Acho que o dinossauro de antes roubou Essa não! Vocês ouviram isso, amigos? Vamos achar a buzina juntos Hum, que tipo de som a buzina do ônibus fazia? Era o som de pum-pum de quando você faz cocô? A buzina do ônibus faz pum-pum Faz pum-pum Faz pum-pum Faz pum-pum A buzina do ônibus faz pum-pum Pela cidade Ai, esse pum é muito fedido! Vamos achar outra para acordar as tartaruguinhas Ah, já sei! Essa é a buzina do ônibus! A buzina do ônibus faz pipi Faz pipi Faz pipi Faz pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Por favor, ajude! Um polvo invejoso esguichou tinta no ônibus! Se divertindo sem mim? Eu acho que não! Toma essa! Não se preocupe Se tivermos limpadores Podemos limpar as janelas Vamos lá! Amigos Quais deles são os limpadores? Hum... Vamos pensar juntos Ahá! É esse aqui! Picolés coloridos e deliciosos! Uau! Os limpadores do ônibus são coloridos Coloridos, coloridos Limpadores do ônibus são coloridos Pela cidade Mas ainda é difícil ver pela janela Amigos Vamos procurar mais uma vez? Ah! Aqui estão os limpadores de ônibus Os limpadores do ônibus fazem sui-suish 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 Os limpadores do ônibus fazem sui-suish Pela cidade Uau, amigos! Graças a vocês conseguimos dirigir o ônibus E chegar a tempo para a festa Então, que tal comermos o bolo de aniversário delicioso? Bebê, bebê, vamos pra casa Bebê, bebê, diga tchau Tchau, tchau, diga tchau Até logo, te vejo depois Foi tão bom me divertir Até logo te vejo depois Tchau, 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 tchau Até logo te vejo depois Até logo te vejo depois Foi tão bom me divertir Tchau, tchau, se cuidem tchau Sou uma enguia com um corpo longo Eu não acredito Posso ligar uma voltagem letal Cuidado Eu pisco, pisco em lugares escuros Uau, é mágico Chocar outros amigos é tão divertido Te achei, te achei Eu sou um polvo com oito pernas Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo Mole e flexível Eu consigo mudar a minha cor Pra onde você foi? Se você me achar, vou fazer Bum! Sou um tamboril com uma lanterna Lanterna que balança Acendo a luz pra atrair e provocar É tão bonito É tão bonito A minha boca grande vai te assustar Sai! Sai! Vamos brincar! Ei! Pode entrar! Se tiver vontade de ir ao banheiro Sente na privada Sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada Xixi 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 Tchau privada até o próximo xixi Na privada, na privada, na privada 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 Na privada, sempre que vou na privada Eu lavo as mãos Eba! Já sou bem grande! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube